Frostpunk 2 foi lançado, esse que é um dos jogos de sobrevivência mais aguardado pelo pessoal, o primeiro fez um verdadeiro sucesso, o segundo melhorou tudo que já era bom no primeiro e expandiu ainda mais as jogabilidades também, as mecânicas, a gente teve muitas mecânicas novas e esse vídeo aqui pessoal é um vídeo de dicas para você que está começando agora o Frostpunk, até mesmo para a galera que está começando a jogar agora o segundo né, isso porque o jogo está disponível para PC e também está no Game Pass, então muita gente vai acabar jogando o Game, não é necessário você ter concluído aí a história do primeiro porque esse daqui é um jogo meio standalone, ele se passa aí 30 anos após os eventos do primeiro jogo e se você está perdido, fica de olho aqui nessas dicas, tem todas numeradas aí também na descrição do vídeo, pessoal uma das mecânicas mais importantes do jogo diz respeito ao quebra-gelo, o quebra-gelo que é essa função aqui né, que você aperta X no seu teclado, ele vai liberar aqui as áreas disponíveis para você expandir sua cidade, no começo do jogo a gente começa com uma cidade já pronta né, só que a gente necessita da expansão e essa expansão vai depender muito do mapa e também da geologia né, disponível aí para você expandir, aqui ele mostra essas áreas aqui em cinza que já são as áreas que já estão abertas, já estão liberadas ou que possuem alguma construção, essas áreas aqui mais claro são as áreas disponíveis para a gente utilizar o quebra-gelo e perceba que a gente tem um limite de hexágonos que podemos estar removendo, no caso o quebra-gelo ele serve para a gente expandir ainda mais aqui as fronteiras né, da nossa sociedade, por exemplo a gente seleciona aqui oito quebra-espaços desses daqui né, que são os hexágonos e assim que concluir os oito ele libera para você clicar e concluir, só que tem um porém pessoal, essa mecânica ela ao mesmo tempo que vai ser muito útil para você expandir né, uma área aqui para você construir novos distritos, ela também custa vale-escalor, que é a moeda aqui do jogo né, ela serve para você fazer novas construções, fazer pesquisas, melhorar ali as construções que você tem nos distritos e é claro fazer aí o uso da mecânica de quebra-gelo, além disso o quebra-gelo também utiliza mão de obra, se você tiver né, faltando mão de obra, talvez não seja muito indicado você ficar fazendo vários quebras né, de gelo aqui em várias regiões, porque assim sua mão de obra ela vai diminuir, e se você estiver necessitando você não vai querer que elas fiquem ocupadas né, quebrando aqui o gelo da cidade, você pode apertar três aqui que ele já limpa aqui para você né, e assim que eles concluírem a mão de obra volta, não é muito recomendado você por exemplo ficar limpando toda a área aqui, eu sei que é tentador né, por exemplo você fazer toda a limpeza né, de uma região para você fazer novas construções, só que esse detalhe aqui pessoal, é que essas construções elas custam caro né, se você, principalmente no início do jogo, quando você não tem muito vale-calor, então use com sabedoria, o mais indicado no início do jogo é você fazer o seguinte né, você fazer o caminho até o recurso, por exemplo, igual eu fiz aqui né, a gente pega da parte da cidade, vai até de encontro ao recurso, por exemplo essa mina aqui de solo fest, você vai fazendo aqui a trilha, quando chegou aqui no depósito de recurso, você pode estar dando uma expansão um pouco maior né, para os lados, então fazendo isso, você economiza recurso, você também otimiza né, aqui a produção, a limpeza né, das áreas, os recursos próximos, para assim você ter novos distritos, para serem feitos onde é realmente necessário. E falando dos distritos pessoal, é sempre importante a gente fazer distritos separados, para não causar mais doenças, um dos problemas em Frostpunk 2, é principalmente doenças, e fazer distritos de industriais, de extração, separados das casas, será essencial para você diminuir a insalubridade. Então é sempre interessante, por exemplo, você tem aqui a área residencial mais próxima do gerador, você por exemplo colocar né, distritos de fábrica, distritos de extração, mas separado né, dos locais de residenciais, porque você fazendo isso, você diminui a quantidade de doença presente na cidade. Para você ver as áreas residenciais, as áreas de produção, você aperta Alt, aí no seu teclado, você vai ter aqui acesso às cores, que indicam basicamente todos os distritos, por exemplo, aqui as cores verdes, são distritos residenciais, as amarelas, são os distritos de extração, e aqui as vermelhas, são as fábricas, e também as verdes aqui, mais claro né, são áreas de produção de alimento. Sempre que você for fazer um novo distrito, você seleciona aqui a aba distritos residenciais, os distritos para colocar as fábricas, algumas vão estar te indicando né, locais que por exemplo, são próximos aqui de fábricas. Sempre que você vê aqui, essa linha né, essa tracejada aqui com vermelho e azul, são locais que aumentam a insalubridade. Então por exemplo, se eu colocar aqui um distrito residencial, mesmo tendo aqui calor, só que percebam que a gente preencheu ali né, três barrinhas da insalubridade, então quer dizer que os moradores dessa área aqui, que estão próximos dessa fábrica, serão mais propensos a ter mais doença, e assim, levando eles à morte, se você não tiver hospitais suficientes. Então sempre dei preferências, para fazer áreas né, usando aí o quebra-gelo, áreas bem longe das fábricas né, por exemplo, dá para fazer uma área aqui tranquilamente, você não vai sofrer problemas de insalubridade, ou problemas aí com doenças que podem acometer a sua população. E uma outra dica, ainda aqui na guia de distritos pessoal, é que a gente tem a possibilidade de utilizar distritos expandidos, esses distritos expandidos eles servem para a gente acoplar novas construções, melhorar ali o atendimento né, colocar por exemplo, hospitais, fazer torres de vigia, fazer também colocar né, acoplamento de aquecedores para melhorar a situação. Então sempre que você tiver um distrito, você pode estar clicando nele, principalmente aqui os distritos residenciais, serve também para os distritos aqui de produção de alimento, também serve para os distritos de fabricação né, que são os distritos aqui vermelhos, a área industrial. Sempre que você tiver aqui esse ícone, cadê? Aqui ó, esse ícone aqui de expandir o distrito, tem a possibilidade de você usar três tiles adjacentes a esse distrito, para você fazer a expansão. Por exemplo, aqui ele já está expandido, no caso área residencial denso, por padrão ele vem essa área aqui, residencial padrão mesmo né, então ele não tem nenhum acoplamento, mas a gente pode fazer a expansão dele aqui né, então para dar de exemplo para vocês, a gente clica na área de expansão, seleciona três tiles e clica em ok. Depois de um tempo, aqui vai ser construído essa expansão né, o distrito ele fica um pouquinho maior, e aqui libera para a gente um espaço vazio de estrutura. Esse espaço vazio de estrutura, você vai utilizar aqui na guia de menu de estruturas, as construções né, que você pesquisa na aba lá de tecnologias. Então, por exemplo, aqui nos distritos de habitação, o que é que dá para a gente colocar? Hospital, Instituto de Pesquisa, Torre de Guarda ou Distrito de Calor. No caso, são apenas alguns exemplos né, porque essa guia aqui, ela é bem maior do que isso aqui, dependendo da quantidade de tecnologia aí que você pesquisa, mas por exemplo, se você que está com muitos problemas aí de insalubridade, você pode colocar aqui um hospital, e sempre né, você afasta aqui a câmera, ela vai mostrar esses pontos aqui né, pretos subindo na tela, que indica que um distrito, ele é passível de receber esse anexo né, então sempre bom você fazer isso, distritos aí expandidos para colocar o anexo. E no caso, ele pode ser expandido para anexar né, duas dessas estruturas, até chegar aqui de alto padrão. Então, a gente colocou aqui um hospital em um desses distritos, a gente pode vir aqui novamente né, colocar aqui por exemplo, sei lá, uma torre de guarda para diminuir a tensão, e também diminuir os crimes, esse outro distrito aqui. E assim também você pode fazer com os distritos alimentares, os distritos alimentares também aqui, é super importante, você vem aqui na guia de alimento, a gente tem por exemplo aqui a Broca Fundição, distrito de distribuição de calor, que serve aqui para vários outros distritos, então sempre fique de olho aqui né, se tiver a possibilidade de você fazer aqui, a expansão de vários distritos, seja ele industrial, ou até mesmo aí, os residenciais para fazer, essas acoplagens, que é basicamente aí, as tecnologias que você pesquisa, na árvore de tecnologias do jogo, que liberam algumas dessas estruturas aqui, para você posicionar né, nos distritos residenciais, ou nos que você tem aí na sua cidade. Outra dica para otimizar, a alocação aí de recursos da sua cidade, é você construir locais de armazenamento. Frostpunk ele tem um sistema aqui, de estocagem né, então tem um limite, por exemplo aqui a estocagem de carvão, é 100 mil, aqui também tem a estocagem de petróleo, caso sua cidade aqui tenha jazidas de petróleo, tem a estocagem aqui também, de alimentos, de materiais, e também de bens né, e essas estocagens você consegue também aumentar, aqui na guia de centrais, essas centrais elas servem justamente, para otimizar no caso a produção, por exemplo, estoque de materiais, a gente tinha um limite de 100 mil né, se você colocar esse estoque de materiais, próximo de locais de fabricação, por exemplo, de fábricas, ou até mesmo aqui da área industrial né, desses distritos amarelos, ou aqui dos vermelhos, ele tem um bônus, por exemplo, menos 10% do requisito de mão de obra, ou seja, você vai diminuir a quantidade de mão de obra necessária, para operar esse distrito aqui, então a gente tem aqui, por exemplo, requisito de 900 né, então quando a gente finalizar a construção aqui, ela vai diminuir, diminuiu aqui para 840, então essas centrais aí de estocagem, além de diminuir a mão de obra, que é necessário perto dos distritos, eles também servem para aumentar aqui, a quantidade de material estocado, é sempre útil pessoal, para você armazenar a maior quantidade possível de material, antes, por exemplo, de geadas, ou até mesmo, de tempestades, porque você vai precisar, de muito recurso estocado, para a sua cidade não sucumbir, outra dica também, relacionada aí, a otimização de aquecimento pessoal, é sempre que você for fazer, um novo distrito, ficar de olho, os bônus, principalmente nos distritos residenciais, percebam também, que essa zona azul aqui, ela tem um bônus, esse bônus aqui, é aquecimento, quando você posiciona aqui, esses três quadrados, para fazer um distrito residencial, ele tem um bônus aqui, de perto de outro distrito, então vai gerar, mais 20 de aquecimento, então vai diminuir no caso, a demanda de aquecimento, para esse novo distrito, que você for fazer, então sempre que for fazer, distrito, seja eles aí, os industriais, até mesmo os residenciais, ficar de olho, nessas zonas aqui, azuis, para fazer, para não fazer, por exemplo, um distrito totalmente isolado, um do outro, porque esse bônus de aquecimento, ele é muito importante, que influencia diretamente, e também na saúde, e no aquecimento, no frio, aí da sociedade, dos moradores, então é sempre importante, você fazer, essa otimização, aí de posicionamento, também isso diminui, o uso necessário, aí de recursos, um outro recurso, bem interessante, assim também como no primeiro, é a possibilidade, de você colocar turnos de emergência, isso aqui vai ser útil, principalmente para você se preparar, a grandes geadas, ou até mesmo a tempestades, você clicar aqui, por exemplo, aqui em um distrito, nesse distrito aqui, extrativista, a gente tem aqui, como ajustar, por exemplo, esse slide aqui, no caso está, a possibilidade, da gente usar aqui, 100% de todas as reservas, desse distrito aqui de carvão, então a gente vai ter, uma extração maior, uma extração mais otimizada, só que vai aumentar, a demanda por acrescimento, e também a demanda, por materiais, você pode ajustar, esse slide aqui, para diminuir, no caso a demanda, por aquecimento, em contrapartida, você vai diminuir, a quantidade de material, de produzido, nesse distrito, por exemplo, aqui vai diminuindo para 60, se a gente diminuir aqui, a produção dele, vai diminuindo para 30, se a gente quiser, estocar mais rápido, você pode colocar aqui, em 100%, só que, a depender, da quantidade de material, que você tenha, aqui já estocado, pode ser importante, você diminuir aqui, a produção, de alguns distritos, para liberar, mão de obra, isso aqui é importante também, para alocar em outros distritos, ou até mesmo, para otimizar, no caso, o uso de aquecimento, pode fazer esse ajuste, principalmente, em épocas, em que o frio, está um pouco, mais intenso, além disso, você consegue, ajustar aqui, os turnos, de emergência, no caso, a eficiência da produção, ela vai aumentar, levemente aqui, dependendo do nível, que você esteja, e os trabalhadores, em contrapartida, vai diminuir um pouco, aqui, a confiança, em você, então, você pode fazer isso aqui, por exemplo, está chegando uma grande tempestade, neve, eu preciso da maior quantidade possível, de recursos, você pode vir aqui, acionar, os turnos de emergência, na maioria dos distritos possíveis, para você fazer isso, além disso, pessoal, depender também, dos anexos, aqui, que você tenha, nos distritos, seja, no residencial, até mesmo, os industriais, você tem outras opções, por exemplo, apressar pesquisadores, isso aqui, vai diminuir, o tempo de pesquisa, que você esteja fazendo, até mesmo, revistas aleatórias, vai diminuir o crime, isso aqui, você consegue fazer, e quando tem um distrito, aqui, infelizmente, ele sumiu, mas tem os distritos, que começam, a fazer, as tensões, começam a criar greve, você também, tem as possibilidades, de mandar prender todo mundo, resolver tudo na paz, sempre clicando no distrito, e vendo aqui, as opções, que ele tem disponível, para você fazer, aqui, então, é sempre útil, você ficar de olho, em que cada um, desses botõezinhos, aqui faz, com relação, as pesquisas, pessoal, o jogo, ele tem, uma aba de pesquisa, que é relacionada, aqui, aquecimento, recurso, terra gélida, cidade, sociedade, e centrais, e a gente tem, algumas pesquisas, mais importantes, para você fazer, uma das primeiras pesquisas, que eu recomendo, vocês fazerem, que é, hospitais, essas daqui, na guia de hospital, você tem, uma diminuição, das doenças, que, vai ser bem comum, né, quando você começar, a expandir o jogo, então, é super importante, você fazer o hospital, fazer a expansão, do distrito, e colocar, essa estrutura, do hospital, nesses distritos, e aqui, você seleciona, no caso, qual hospital, você quer, fazer, né, dependendo aí, do seu estilo, de gameplay, também, de qual facção, você está, apoiando, por exemplo, aqui, no caso, eu resolvi fazer, essa pesquisa, aqui, que foi de hospital, mas também, tinha a possibilidade, de hospital, de recuperação, então, vai depender, bastante, aí, também, hospital universitário, vai depender, bastante, do tipo, de estrutura, está, aí, presente na sociedade, outra estrutura, super importante, que você precisa fazer, é aqui, em aquecimento, fundição, de jazidas profundas, essa tecnologia, aqui, talvez, seja uma das mais importantes, né, além do hospital, para você fazer, logo de início, assim que libera, para você pesquisar, você já pesquisa, logo aqui, também, depende bastante, da solução, que os grupos, forem apresentando, mas aqui, no meu save, ela apareceu, apenas uma, né, no caso, as brocas, de fundição profunda, essas brocas, de fundição profunda, quando você vir aqui, selecionar aqui, a guia de estruturas, vai ter a opção, aqui, ó, broca de fundição profunda, o que é que ela faz, pessoal, ela dá, basicamente, retirada de recursos, infinita, então, se você tem, aqui, uma produção de carvão, uma produção de materiais, né, ele vai indicar, para você, se essa estrutura, aqui, ela tem, no caso, a possibilidade, de você utilizar, essa broca, se tiver, a possibilidade, aparecer para você, aqui, colocar aqui em cima, por exemplo, aqui tem, ó, então, apareceu aqui, você seleciona ela, e tem aqui, a opção, né, no caso, se você clicar por cima, tem jazida profunda, encontrada aqui, tem solo fértil profunda, quantidade, 100 milhões, então, são 100 milhões, aqui, de recursos, que você tem, para você colocar, então, a gente, por exemplo, tem aqui, uma quantidade restante, 63, se você usar, essa tecnologia, aqui, agora, tá, 200 milhões, aqui, né, de produção, é uma quantidade, muito grande, de recursos, que você vai retirar, agora, aqui, dessa, desse local, né, de produção alimentar, uma outra tecnologia, também, pessoal, muito importante, aqui, também, relacionada aos recursos, que é, estufas, aqui, na tecnologia, de alimentos, e aqui, a gente tem, a possibilidade, de pesquisar, estufas biodigestoras, essas estufas biodigestoras, elas, aumentam, a produção de alimento, e também, a eficiência, e, no caso, pessoal, quando você coloca, essas estufas biodigestoras, aqui, ó, ela, aumenta a produção de alimento, aqui, vou colocar nesse distrito, aqui, de alimento, então, a gente tem a produção total aqui, de 50, né, mais 50 no distrito alimentar, e essa produção, ela vai aumentar, essa estufa, ela, é muito útil, aí, caso você queira, né, pegar recurso muito mais rápido, então, a gente passou de 50, para 144, e, para você, aumentar, aqui, o envio de um recurso, dos seus, postos avançados, para a sua capital, você tem que ir aqui, na guia de, na guia de pesquisa, né, terra gélida, e aqui, tem a opção, de cabos suspensos, esses cabos suspensos, eles, permite, você transportar, mais recursos, das colônias, e entre postos, então, por exemplo, você antes, precisava transportar 50, esses cabos suspensos, aumenta, para 100, 150, enfim, né, então, tem esse aumento, aí, de quantidade de recurso, que você, pode, transportar, e pessoal, para você, ter acesso, aqui, as terras geladas, né, enviar expedições, aumentar, também, o número, de equipes, da terra gélida, você seleciona, aqui, a sua cidade, aperta o alt, né, com uma das teclas, bem importante, aí, para você ver, os distritos da sua cidade, também, ver os recursos, até encontrar, um local, com essa bússola, aqui, né, que é uma parada, então, quando você seleciona, essa bússola aqui, é só fazer, o quebra-gelo, até, o local lá, para você fazer, o distrito logístico, depois de liberar, aqui, a área, você seleciona, aqui, o distrito, o distrito logístico, posiciona, em cima, da bússola, e é só fazer, aqui, a preenchimento, do restante, até, concluir, a quantidade necessária, feito isso, a gente aumenta, também, a quantidade, de equipes, aqui, né, da terra gélida, um desses distritos, ele aumenta, aqui, para 35, cada expedição, requer, uma quantidade, x, aqui, de equipes, para ser enviada, por exemplo, aqui, precisa de 20, esse outro local, aqui, também, precisa de 20, caso, você queira, aumentar, ainda mais, depois de preencher, todos os locais, aqui, de produção, é só vir, aqui, na guia, de terras gélidas, e pesquisar, e algumas pesquisas, elas, aumentam, uma quantidade, ali, de equipes, que você consegue, enviar, por exemplo, aqui, baias logísticas, né, que é uma, que aumenta, em 20, o número, de equipes, da terra gélida, então, isso aqui, ajuda, bastante, a você, liberar, né, novas equipes, e aumentar, um pouco, aí, a quantidade, e uma outra maneira, também, pessoal, de você, aumentar, a quantidade, aqui, de equipes, de terra gélida, é fazer, né, no caso, as estruturas, aqui, por exemplo, de baias logísticas, se tem aqui, disponível, você consegue, também, aumentar, eu acho que, eu aumentei, mais 15, né, então, a gente está com 45, ele vai aumentar, aqui, para 60, então, tem, essas outras estruturas, que você consegue, fazer, no caso, fazendo, a expansão, do distrito, então, você consegue, fazer, mais outros, aqui, né, e aumentando, assim, também, a quantidade, de equipes, que você consegue, mandar, para, o, as terras gélidas, aqui, encontrar, mais recursos, para você, pessoal, uma outra dica, super, mais, super importante, mesmo, principalmente, em dificuldades, mais altas, é, não deixar, a cidade, chegar em um ponto, que está aqui, por exemplo, essa daqui, com muitas greves, muita gente insatisfeita, e, principalmente, essa bolinha aqui, atenção, que está, catastrófica, quando chega nesse ponto, é, quase praticamente, um ponto, sem volta, né, apenas, aí, a força, ou, até mesmo, algumas concessões, podem fazer, as facções, ficarem, do seu lado, então, a dica é, sempre que possível, não deixem, as facções, né, encherem, aqui, esses três pontinhos, vermelhos, né, que são, aí, o desgosto, que ele tem, por você, e nunca deixem, essa barra aqui, vermelha, se esvair, né, é sempre importante, deixar a relação, com a facção, neutra, né, eles vão começar, a fazer greve, vão começar, a destruir, né, estruturas, desativar, também, a produção, aqui, da sua cidade, e, aqui, é um caminho, que você, basicamente, não vai querer chegar, obviamente, muita gente, vai chegar nesse ponto, aqui, né, porque o jogo, ele tende muito, a não pegar na sua mão, e ser bem dificultoso, nessa parte, mas, uma forma de você, se dá bem com as facções, é simplesmente, vindo aqui, clicando no botão, tem as opções, a gente financiar, projeto, no caso, você melhora um pouco, a relação, com essas facções, no caso, vai custar você, aqui, um pouco, de Vale Escalor, então, se você tem Vale Escalor, sobrando, você pode financiar, aqui, projetos para eles, eles vão melhorar, aqui, um pouco, a sua relação, né, por exemplo, aqui, teve que dar, 820 Vale Escalor, aqui, para os Terras Gélidos, a gente pode fazer, promessas, tem as possibilidades, também, declarar, né, apoio para eles, pedir para eles, votos, e uma outra maneira, também, super importante, é fazer promessas, né, fazer promessas, aqui, também, é bem válido, ele vai te dar, aqui, algumas opções, para você, né, seja, promulgar leis, fazer algum tipo de pesquisa, uma das maneiras, pessoal, para você, meio que, diminuir, né, a atenção, da cidade, é fazer, no caso, concessões, né, fazer promessas, fazer leis, e, conselho, o conselho, é essa tela aqui, né, que é tipo, o parlamento, aqui do jogo, a gente consegue, colocar, algumas leis, relacionadas à sobrevivência, à cidade, sociedade, e, também, a governança, se você quiser, virar aí, para uma autoridade, né, ser um pouco mais ditatorial, você também consegue, só que aqui, é uma parte, bem mais complicada, mas, no mais, você vai se, atentar, apenas aqui, nas leis de sobrevivência, cidade, e, também, sociedade, a gente tem, aqui, algumas disponíveis, outras, elas vão sendo liberadas, conforme, a visão de cidade, a visão dos, dos cidadãos, e, também, das facções, elas, amadurecem um pouco, então, isso aqui é liberado, com o tempo mesmo, né, tempo aí, de jogatina, suas escolhas, suas decisões, e, a gente consegue, por exemplo, mudar, as leis aqui, disponíveis, por exemplo, quero mudar aqui, para eles aprovarem, aditivos químicos, e, eu vou precisar de uma quantidade, de votos, né, no caso, não está aparecendo aqui, não sei se é bug, né, mas, a gente precisa de 51 votos, para aprovar, essa lei aqui, dos aditivos químicos, se eu colocar para votar, agora, a gente tem grande chance, dela ser rejeitada, e a gente, para a gente ter uma, certeza, né, que a lei vai ser aprovada, a gente pode negociar, e, a negociação aqui do jogo, né, é basicamente, você fazer promessas, né, igual acontece aí, com o Brasil mesmo, aqui no, no parlamento, a gente faz a promessa, algumas ações, elas não vão, é, querer, é, negociar, por exemplo, aqui, eles não querem isso, vai contra a visão de mundos deles, mas, a gente pode negociar com os Terragélidos, e também, os Novalandrinos, a dica é, sempre foque naquele grupo, pessoal, que vai te dar mais votos, por exemplo, aqui tem 42 delegados, então, eu vou, é, votar, né, vou tentar, é, pegar eles aqui, se, fosse aí, né, a maioria a favor, como a maioria é contra aqui, eu vou nesse outro aqui, porque, ele tem 29 delegados, a gente já tem 37 aqui a favor, então, se a gente pegar esses 29, aqui, a gente tem grande chance, dessa lei ser aprovada, porque, se você precisar negociar com dois grupos, ou até mesmo três, vai ser bem complicado, para você cumprir as promessas, então, para você fazer a negociação, é só clicar aqui, e, tem a opção, votar a favor, e essa outra opção aqui, que muita gente menospreza ela, porque ela, ela também é super importante, que é votar contra, o que é que significa, por exemplo, se você prometeu, ah, eu quero aprovar, é uma lei X, né, um grupo quer aprovar uma lei X, mas, ok, você não quer que essa lei seja aprovada, mas, você prometeu, queria colocá-la para votação, então, você pode simplesmente, subornar outros grupos, para votar contra, então, tem essa outra, essa outra contraparte, aí, do Frostpunk, né, então, para você conseguir manter uma lei ali, por mais tempo, sem ter que substituir ela, então, você, ah, quero que vocês votem contra aqui, porque eu prometi que um outro grupo, queria votar a favor, enfim, acho que vocês entenderam aí, só que, aqui a gente vai votar a favor, né, que a gente quer que essa lei seja aprovada, então, a dica é, sempre foque pessoal, aqui, nos termos, né, de, a maioria das pesquisas aqui, você vai querer ter com você, né, a maioria das pesquisas, são pesquisas boas, uma ou outra, vai, meio que, divergir um pouco, em último caso, você tem a opção de ceder pauta, acho que, não tem, aqui, deixa eu ver se tem, votar a favor, aqui, a gente não tem nenhuma opção de ceder pauta, o que significa ceder pauta, o grupo, né, que você quer, que eles votem a favor, eles vão propor uma lei, você vai ter que colocar a lei para aprovação, e vai ter que dar um jeito dela ser aprovada, mas, a maioria das vezes, eles vão pedir para você, é fazer aqui, uma pesquisa, por exemplo, aqui ó, isso aqui é bem simples de você fazer, financiar projeto, você só vai ter que pagar, 418 de vale calor, se sua cidade for rica, no caso aqui, a gente tem dois, dois mil e tanto, não seria problema, outros aqui, por exemplo, construiu estruturas, o que eu não recomendo muito, e, aqui, pesquisa, estrutura distribuidor de calor automa, então, eu vou pesquisar isso aqui, porque eu quero, que seja pesquisado, você não é obrigatoriamente, né, necessário, é colocar a estrutura que você, foi pesquisar, então, a gente vai botar aqui para votar, e espero que seja aprovado, às vezes, o jogo dá uma certa enganada ali, uma certa tensão, mas, enfim, a lei foi aprovada, e, agora, o segundo passo, depois que a lei é aprovada, e você fez a promessa ali para os caras, fique de olho nessa guia aqui, ó, você tem 39 semanas, isso aqui vai diminuindo, para fazer a pesquisa, o distribuidor de calor automa, então, é obrigatório você fazer essa pesquisa, em 40 semanas, porque, se você não fizer, a relação com eles vai cair, e o ideal, é você fazer isso, se não tiver nenhum tipo de pesquisa, no momento, por exemplo, agora eu estou pesquisando, então, essa pesquisa que está sendo feita agora, tem que terminar em menos de 40 semanas, né, ela vai ser terminada em menos de 40 semanas, porque está bem rápido agora, se tivesse várias pesquisas aqui, para fazer, você ficaria meio enrolado, por isso que eu disse, sempre importante negociar, com apenas um grupo, principalmente, se você for fazer, aqui, pesquisas, porque, você clica aqui, você vai ter a opção, aqui, te indicando, que você fez a promessa, para aquele grupo, ele vai te indicar, aqui, distribuidor de calor, e você vai ter que aprovar, essa daqui, distribuidor de calor automato, você fez a promessa, para os novos alondrinos, você tem, aqui, fazer a pesquisa, a quantidade de vales calor, e 14 semanas, para ela ser concluída, e, de preferência, para essa pesquisa ser feita, dentro das 40 semanas, que você, tem de limite, e, uma outra maneira, para você acelerar, aqui, a pesquisa, é você, simplesmente, fazer, novos, laboratórios, institutos de pesquisa, aqui, se tiver, uma área disponível, aqui, você simplesmente, coloca, essa pesquisa, ela, vai ser, pesquisada bem rápido, no caso, e, vai diminuir, bastante o tempo, ou você pode, simplesmente, vir aqui, apressar pesquisadores, vai diminuir, um pouco, aqui, a confiança, mas, a pesquisa, ela, é feita, bem mais rápido, caso, você tenha, pressa, e, uma outra dica, pessoal, é, sempre que você, vê, aqui, no caso, essas estruturas, com esse, símbolo, né, de vermelho, cortado, significa o que? Está desativado, sem acesso, a jazida de recurso, basicamente, significa, que o recurso, que estava sendo, coletado, ali, acabou, né, no caso, aqui, eram materiais, então, sempre que você, vê isso, você vem aqui, e destrua, o distrito, então, você vai liberar, uma área, você vai recuperar, aqui, algum investimento, né, que você fez, esse distrito, então, tem aquela quantidade, por exemplo, de 30 vale calor, e também, mais 150 pré-fabricados, que também são materiais, então, sempre que uma jazida, ou algum recurso, se esvail, você pode fazer, aqui, a desconstrução, né, desse recurso, porque assim, você libera a área, você tem, menos uso, né, dos quebra-gelo, e assim, você consegue, por exemplo, colocar novas áreas residenciais, novas áreas aqui, para você fazer distritos industriais, né, que não requerem jazida nenhuma do tipo, então, isso aqui, é sempre muito importante, você estar de olho, quando você ver isso daqui, ó, que as jazidas estão quase esgotadas, então, se você for necessário, por exemplo, colocar aqui, algum anexo, principalmente, que otimize, né, a produção, ou que tenha algum efeito, eu não dei preferência, para colocar, esses distritos, com jazidas quase esgotadas, porque você vai, simplesmente, perder, aqui, os recursos que você investiu, né, porque você vai ter, pouco uso, né, um uso eficiente, ali, bem baixo, em jazidas, é sempre bom você colocar, esses anexos, em jazidas, que tem, tem uma quantidade, ali, já abundante, por exemplo, que acaba em 40 semanas, 40 semanas no jogo, ela passa rapidinho, né, questão aí, sei lá, de 2, 3 minutos, esse daqui já acabou, então, pessoal, basicamente, essas aqui foram as dicas, né, para você mandar bem, aí, em Frostpunk, espero que não tenha, restado nenhum tipo de dúvida, se você tem alguma outra dica, compartilhe, aí, no campo dos comentários, se você gostou desse vídeo aqui, deixa um like, e se vocês quiserem, que eu faça, um guia, passando por cada um, dos 6 capítulos, do jogo, né, o que você deve fazer, quais tecnologias você deve priorizar, quais as melhores caminhos, né, para você selecionar, comente aí, porque aí eu faço esse outro guia, ele vai demorar um pouquinho, mas, se vocês quiserem que saia esse outro tipo de vídeo aí, é só comentar, que aí a gente grava esse outro tipo de conteúdo, e assim que descobrir novas dicas aqui para Frostpunk, eu gravo outros vídeos, mas é isso, nos vemos no próximo, um forte abraço, valeu, falou!